Tá com as suas coins paradas aí, meu queridão? E vim um e-mail pra you7buy, celtwuz, arroba you7buy.com ou mande uma mensagem via WhatsApp e venda suas coins. Links na descrição. Quer aprender a ganhar dinheiro com futebol de verdade no conforto da sua casa? Conheça a Fute Raiz. São ex-atletas que sabem muito do assunto. Acesse os links na descrição e se torne um especialista em trade esportivo. Fala aí, meu querido. Tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. E antes de começar, eu quero te fazer um pedido se eu já te ajudei em algum vídeo aqui se inscreve no canal e deixe seu like pra apoiar o meu trabalho aqui no YouTube. E se você puder me apoiar mais ainda, eu peço pra você me seguir no Twitter e no Instagram pra participar de vários sorteios que eu faço lá, principalmente de gift cards. E se você quiser me apoiar mais um pouco ainda e concorrer a um FIFA 21, acompanha minhas lives lá na Twitch. Beleza? Tamo junto, bora pro vídeo. Bom, manos, então, seguindo essa sequência monstra de vídeos aí. Ontem nós não tivemos vídeos, eu dei uma descansadinha, mas hoje a gente já volta com tudo e tem vídeo hoje, amanhã que é sexta-feira e também no sábado, tá? Cinco vídeos por semana. Quando começar o FIFA 21 é vídeo todo dia. E continuamos aqui ensinando, aprendendo também com vocês. E hoje eu venho trazer aí, como vocês já viram, três jogadas bugadas, três macetes, três artimanhas aí, de jogadas muito boas que os pro players utilizam, beleza? Então eu separei aqui, pra mim, esses são os três melhores jogadores de FIFA do mundo, né? O Nicolas, o Tex e o Dossari. Eu resolvi aqui separar algumas jogadas que eles fazem, muitas vezes, né? E que geralmente o pessoal não percebe, não utiliza e não fica atento a isso, tá? Então vamos lá. A primeira coisa aqui que eu quero falar, além de jogada, é a questão de observação do Nicolas. Veja que ele tá jogando aqui, tá? Naquela formação que eu já passei pra vocês, né? Aquela famosa 4-5-1-2. E olhem como é que o time dele tá e como é que ele faz, né? Porque, ó, ele tá aqui com todos os zagueiros dele dentro da área, ó. Tem um aqui que tá pertinho do radar, esse aqui, esse aqui e esse aqui, né? O lateral direito. E aí vocês podem olhar aquela linha de 5 aqui, com os 3 MCs aqui, os 2 pontas ali correndo e o atacante. Então eu queria mostrar pra vocês aqui, primeiro, ele usa e olha muito no radar, vocês vão entender quando essa jogada terminar. Olha a jogada que ele faz. Ele abre o jogo, ó o passe. Passe forte pelo alto, forçado nas costas da defesa. Cristiano Ronaldo domina a bola, tocou pra trás, drible, puxou, gol. Certo? Pô, Rez, mas o que que é isso? Primeira coisa de todas, esse passe alto pela linha de fundo funciona muito bem. Eu mesmo não utilizo muito, rapaziada, mas eu observo aqui algumas gameplays e o Nicolas é um cara que usa isso e usa muito bem. Então vejam, ó, que nesse momento, quando ele abre o jogo, ó, do Arnold aqui pro pro Theo Hernandes, ele já percebe aqui embaixo, olhando no radar, um confronto e o Cristiano Ronaldo voando louco pra cima do adversário. Então o que que ele faz? Passe forte pelo alto, tá vendo? Ele encheu toda a barrinha, deu passe pelo alto, tá? E aí o Cristiano Ronaldo, obviamente, é mais forte, ganhou, tocou pro Pogba, ele deu um elástico, puxou, debochou legal e fez o gol, tá? Puta jogada, rapaziada, puta leitura de jogo, jogada muito bacana pra você fazer, principalmente em contra-ataques aí, se você usa aí lançamento, se você usa uma armação rápida, se o seu time sai rápido, olha que jogada, rapaziada, um lance que muita gente sairia tocando, ele visualizou lá na frente, deu passe e fez o gol. E isso não é forçar passe, tá? Isso é diferente de forçar passe, então fiquem bastante atentos a isso, quando vocês forem fazer a jogada de vocês, ele tocou lá na frente, dominou, bolinha pra trás, é o famoso vovozinha, drible dentro da área que funciona muito bem, e caixa, beleza? Então esse é o primeiro lance, o lance aí do Nicolas, né, que como eu já falei pra vocês, o vídeo da terça-feira com as táticas dele, pra mim era o melhor jogador de FIFA do mundo disparado aí, né, essa é a minha opinião, tá? Ele não tem tanta sorte nos campeonatos, né, mas pra mim ele é o melhor jogador de FIFA disparado. O outro lance, rapaziada, eu vou mostrar do Tex, naquele famoso jogo aí que ele enfrentou o Fifilza, e eu vou deixar o lance correr e vou explicar pra vocês o que tá acontecendo, jogo de alto nível, né, o pessoal toca muita bola, parou, fez a jogada, e aí eu vou mostrar pra vocês qual é o lance, né, qual é o segredo dele, o que que ele faz, tá? E algo que vocês precisam colocar na gameplay de vocês também. Olha, tá tocando a bola, né, isso daí eu já ensino muito pra vocês, ameaça, vai, volta, roda a bola, espera um espaço, e quando encontrar esse espaço, vai e faz a jogada. Ó, gol, certo? Vocês podem falar, pô, Rez, mas a bola sobrou ali, foi uma jogada besta, o que que ele fez demais? Então vamos lá, aqui com o Eusébio, ele vai ganhar dividido, ó, mas aqui, ó, ele já deu o passe, ó, e quando o Ronaldo pega na bola, percebam o que ele faz, ó, ele dá um elástico ali, não deu pra ver muito bem, mas ele dá um elástico com o Ronaldo, Fierra vai tocar ali, o Eusébio vai ganhar dividido, ele vai dar um elástico com o Ronaldo, e aí ele cortou e bateu, mas o que que é isso, rapaziada? Use os dribles, principalmente quando você estiver perto da área, tá? Porque ali é muito difícil, ó, veja, ele dominou, tocou, o Fifi usa, rapaziada, é um baita jogador aí, o brasileiro Fifi usa, e olha lá, quando ele deu o elástico e depois cortou, ele matou a defesa, por quê? Toda vez que você está nessa região do campo, aqui, ó, é muito, 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 muito difícil, você conseguir, é, se livrar de um drible do seu adversário, e trocar o cursor corretamente, pra poder antecipar uma jogada, ou roubar a bola, tá? É muito difícil, veja que o Fifi usa tá com o cursor aqui no Gullit, antes tava aqui no Zambrota, mas a jogada vai se desenrolar, ó, e ele não vai conseguir, ó, e aí, ó, quando ele voltou o cursor aqui, pra tentar interceptar um chute do Ronaldo aqui, o Tex dá um outro drible, corta e mata a defesa, ó, não teve o que fazer, ó, o Fifi usa a cara dele, né, ele fala, putz, cara, não teve o que fazer, então, é o que eu sempre falo pra vocês, usar dribles é muito importante, mas existem dribles muito efetivos, pra serem feitos ali perto da área, e o principal deles é o elástico, rapaziada, é o melhor drible, tá? Você fazendo ele de um lado pro outro, né, saindo por fora, ou fazendo esse drible do elástico ali por dentro, né, com a parte de fora do pé, né, que o jogador dá aquele, aquele elástico pra dentro, isso ajuda muito, tá? Então, usem o elástico perto da área, meus queridos, é muito importante, tá? E é uma jogada que os pro players usam demais, tô mostrando aqui o lance do Tex, mas olha aqui o que que o Nicolas faz também, ó, ele recebeu aqui, 99% das pessoas já iam chutar, ou iam tocar nesse cara aqui, e o que que ele faz? Como é de costume já, ele vai puxar o que ali? Puxa um elástico, ó, e mesmo o jogador do cara vindo aqui com o Mendy, pra tentar roubar a bola, ele não consegue, a troca de cursor fica toda embasada, para nada, vejam de novo, vejam de novo, vamos ver de novo, e acompanhar, porque que o elástico é tão bom, dois exemplos, o Nicolas, e também ali o Tex, ó, recebeu, tocou, 90% das pessoas já iam finalizar, ou tentar tocar essa bola pra esse cara aqui, ele vai lá e mete um elástico, tá? E vai lá e faz o gol, rapaziada, então isso é muito efetivo, é muito importante utilizar, aprendam a usar o elástico, abusem de dribles ali perto da grande área, tá? Mas não é qualquer drible não, mas ali é drag back, é o corte, é o elástico, principalmente o elástico, ó, dominou, elástico, cortou, caixa, não tem como marcar, rapaziada, é muito difícil efetuar a marcação, nesse tipo de lance, tá? Ok? então, outro lance muito importante, e depois que a gente já falou do Nicholas, falou do Tex, chegamos aqui no Dossari, tá? Tão mostrando aqui uma gameplayzinha dele, ó, deixa eu pausar aqui, ó, ele faz um resumão lá no canal dele, então ele recebeu a bola aqui, bateu com o Neymar, foi escanteio, certo? Então vamos lá, no escanteio ele já chamou o jogador aqui, essa é uma jogada que eu falo muito pra vocês, tá? Evita, meu querido, bater o escanteio lá na área, dificilmente você vai fazer o gol, joga curto, cara, faz as jogadas, não é à toa que eu fico treinando pra fazer, e trago vídeo de dicas pra vocês, façam a porcaria da jogada aqui na linha de fundo, que é difícil de marcar, tá? Parem de ficar perdendo tempo, cruzando a bola na área pra tomar contra-ataque, faz a jogada aqui, vamos ver a jogada que o Dossari faz, tocou curto, borrou, ameaçou aí, voltou, passa pra dentro infiltrando, fez quase uma tabela, caixa no canto do goleiro, tá? Não tem segredo, vamos lá, de novo, dá o baitzão, finge que vai voltar, volta no drag back, passa infiltrando, faz a tabela, gol. Fala pra mim, rapaziada, tem segredo isso? Jogadinha de linha de fundo, que eu sempre ensino pra vocês, engana o seu adversário, tava 0x0, um jogo difícil até pra ele, que é um profissional, pô, 40 minutos, 0x0, foot champions, ele achou essa jogada e fez o gol, jogadinha curta de escanteio, beleza? Puxou, trouxe ali no drag back, tocou pelo meio, fez a tabela, bateu no canto do goleiro, a caixa, rapaziada, é vinagre, aí já era. E é o que eu falo pra vocês, manos, muitas vezes a galera não acredita, fala, pô, mas você não pega Elite 1, você não sei o que, rapaziada, não é por isso que eu não entendo do jogo, não é por isso que eu não consigo passar as dicas, e vejam aqui, ele tava 22 barra 2, jogo difícil, tá? Transiçãozinha pro Elite ali, uma jogadinha de escanteio, fez ele fazer o gol e dominar a partida, e ter controle sobre ela, tá? Que nem eu falo pra vocês, manos, utilizem essas jogadas, se não, quando eu falo, prestem atenção agora, que eu tô mostrando os pro players, uma jogada do Nicolas, passe alto pela linha de fundo, tá? Vamos voltar aqui enquanto eu vou falando, então, usem as jogadas dos pro players, beleza? Prestem atenção no que eles fazem, absorvam, eu estudo, faço muito isso, por isso que eu trago dicas, por isso que eu trago vídeos, e por isso que eu ensino a galera a fazer essas coisas, acreditem, tá? Então, jogaram de linha de fundo do Nicolas, que tem um plus ali do drible, que é o elástico ali dentro da área, né? Depois a gente vai ver aí, mais um lance do Tex, onde ele troca muitos passes, né? Que é uma coisa altamente recomendada aí no FIFA, que é trocar passes, e esperar o seu adversário abrir um espaço, né? Então, ele trabalha toda a calma, aquele conceito que eu sempre passo pra vocês, principalmente no coaching, né? Se vocês estiverem interessados, em um acompanhamento muito mais próximo, manda uma mensagem aí, um e-mail pra Cola Games, ou uma mensagem no Instagram e Twitter, pra gente falar sobre esse coaching. E aí, ó, ele vai trocar passes, a bola vai chegar ali no nosso querido Eusébio, e aí mesmo depois da dividida, ele vai lá e faz um elástico ali, na pequena, perto da grande área, né? Com o Ronaldo Fenômeno, e aí ele consegue lá, depois dá mais um corte, um drible e faz o gol. Então, usem dribles dentro da grande área, ali perto da grande área, que vão te ajudar demais, a melhorar o seu desempenho, e a trazer resultados melhores. E por último, né? A jogadinha do Dossari, onde ele faz a jogadinha curta de escanteio, toca a bola ali tranquilo, faz o baitzão, entra com a bola pra dentro, depois de um drag back, força o passe, faz uma tabela de one, two, e é caixa, rapaziada. Beleza? Bom, meu querido, então, mais uma vez, eu espero que eu tenha lhe ajudado, e se eu te ajudei de alguma forma, não custa nada pra você aí, se inscrever no canal, deixar o seu like, e compartilhar o vídeo com o seu amigo, me apoiando um pouco mais, me seguir também no Twitter, no Instagram, pra participar dos sorteios de gift cards que tem lá, além de me seguir lá na Twitch, e participar dos sorteios que nós temos nas lives, e também o sorteio principal de FIFA 21. Muito obrigado pela presença, um grande abraço, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho